Olá galera, estamos de volta no Hotel do Tinhozo Vamos lá, vamos lá Vamos embora né Prontinho, eu tô com a minha gangue aqui galera Tô com uma gangue de 4 pessoas, então já volto Voltamos galera, todo mundo tá aqui Eu tô com muito medo Abre só a porta, mano, que eu tô com muito cagaço Tô com muito medo, eu vou ter que ir até a porta A porta 50 né Que eu prometi que ia fazer a porta 2 Desculpa gente Mas gente Vou chegar até a porta 50 Então meu Deus do céu, vai ter que ser muito tempo De vídeo pra eu conseguir passar tudo isso galera Até a porta 30 Depois de eu passar a porta 30 Eu juro que vou Ir com vocês na porta 50 Que cenário bugado Tá tudo bugado velho, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, tá tudo bugado, não gostei desse jogo Mas bonitinho, tá tudo Tudo Certinho Aê, tá carregando galera Já volto com vocês que já tá muito menos de vídeo Tá galera, eu fiz o meu serviço aqui no jogo Porta 7 né, eu tô muito de um atrasado Então eu vou ter que ir até a porta 30 Meu Deus do céu, pelo amor de Deus Já comecei muito bem Odeio Saiu? Tá, eu vou ter que chegar até a porta 30 Já vou com você Pronto galera, tô chegando na porta 30 Ah, agora vai começar Com certeza vai começar Ai meu Deus do céu Gente Sou muito ruim essa parte Estou conseguindo aquele vídeo Porque é pura sorte Meu Deus, o bicho tá todo bugadão Pra vir pra sair de mim Assim Corre Ah velho, pelo amor de Deus Velho, bugou o jogo Ah galera, pelo amor de Deus Vou ter que passar essa bundega velha tudo de novo Desculpa de ser essa palavra Eu não sei nada Vamos começar de novo É galera, felizmente eu não vou conseguir Passar a fase do figure Porque, sério Eu já morri Muitas vezes Para o sec Então eu não vou poder Conseguir fazer tudo isso Em um vídeo só galera Então Na próxima eu consigo galera Se vocês acreditarem Que eu vou conseguir passar A fase do figure Vai ser na parte 4 Tá galera E foi E bom que você Deixe o like nesse vídeo Agora foi um trabalhão Tentar fazer isso Mesmo que eu não consegui Passar a fase do figure Então Fui E aí